Depois que você finalizar a carreira, você vai fazer aqui, ó, um ponto alto nesse lugar. Vem aqui, ó, dentro do espacinho do ponto alto e faço dois pontos altos aqui, ó, desta forma. Faço duas correntes de separação e aqui na parte do comprimento, você vai pular numa carreira e vai na próxima. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntes de separação. E novamente, pulo uma carreira, vou para a próxima carreira e faço três pontos altos novamente aqui. Duas correntes de separação. E vamos fazer assim, ó, pulando sempre uma carreira e indo para a próxima e fazendo três pontos altos. Agora, é só você descer aqui no comprimento desta mesma forma e quando eu chegar lá na ponta, eu venho com vocês. Então, chegamos aqui, ó, antes de eu fazer o último aqui, eu parei para mostrar para vocês. Vou pular essa carreira e vou vir nessa carreira onde tem somente pontos altos e faço aqui, olha, três pontos altos. Faço agora duas correntes e olha aqui, ó, vou virar aqui o trabalho, que agora é aqui na largura. Dou uma laçada e o primeiro ponto vou fazer no mesmo espacinho que eu tô aqui. Depois, no próximo, faço um ponto alto e no próximo aqui, ó, o terceiro ponto alto e já vou arrematando esse fio aqui de baixo. Então, fiz aqui um ponto leque. Vou fazer duas correntes de separação, dou uma laçada, pulo dois de base e no terceiro aqui faço um ponto alto. No próximo, o segundo ponto alto, dou uma laçada e aqui no terceiro outro ponto alto. Duas correntes de separação, dou uma laçada, pulo um, dois e no terceiro ponto trabalho outro ponto alto. E vou fazendo assim os grupinhos de três pontos altos até chegar ali na ponta, deixa eu arrumar aqui o fio aqui, que eu volto junto com vocês. Então, é sempre três pontos altos, pula dois e duas correntinhas de separação. Pula dois pontos de base e no terceiro outro ponto alto e vai fazendo os grupinhos de três pontos altos. Aqui também, em vez de eu fazer o último ponto aqui no último ponto, eu faço no espaço esse último ponto aqui, ó, pra dar já a vir aqui pra ficar bem bacana esse lugar. Então, já faço duas correntes e aqui, ó, na parte do comprimento, novamente aqui, ó, três pontos altos. Duas correntes de separação, pulo esse espaço aqui e vou para o próximo espaço e faço três pontos altos. Duas correntes de separação, pulo esse espaço, no próximo espaço trabalho três pontos altos. Aqui na parte do comprimento, duas correntes, pulo esse espaço, vou para o próximo espaço, vou para o próximo espaço, vou para o próximo espaço e trabalho três pontos altos. Então, vou trabalhar desta forma até chegar no último ponto de base que eu retorno junto com vocês. Eu cheguei aqui, olha, na ponta novamente, não fiz a última carreira, onde é só pontos altos, faço duas correntes e aqui, ó, no espacinho, vamos trabalhar três pontos altos. Duas correntes, vou virar meu trabalho aqui, olha, faço um ponto alto aqui, porque eu não quero usar esse ponto alto aqui de apoio, tá? Então, eu já faço aqui um ponto alto, e aqui, ó, já no próximo ponto, já trabalho um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto. Duas correntes, pulo um, dois, e no terceiro ponto, um ponto alto, no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, duas correntes. Pulo dois, pulo dois de base, e vou trabalhando os grupinhos de três pontos altos, separando-os por duas correntes, e pulando dois pontos de base. Vou trabalhar desta forma até chegar aqui na ponta. Então, vocês percebem que aqui, ó, deu dois pontos altos, porque o terceiro ponto eu faço nesse espacinho aqui, olha, desta forma. Aqui, faço duas correntes, e finalizo aqui na terceira corrente, faço uma correntinha, vou cortar o meu fio e arrematar. Já arrematei o meu fio, pessoal, e agora eu vou trabalhar com o fio cru, se você quiser trabalhar com a mesma cor, fica à vontade, tá? Então, vamos pegar em qualquer um dos lados aqui. Vou pegar aqui onde tem o leque, então, sempre vai ser leque dentro do ponto leque. Só que depois, eu finalizo o leque aqui, ó, aqui eu faço somente três pontos altos nesse espaço de base aqui, ó. Então, vamos trabalhar três pontos altos aqui, eu vou arrematando meu fio por trás. Faço duas correntes de separação, e nos espaços, vamos sempre preencher com os três pontos altos. Duas correntes, e três pontos altos. Essa carreira, pessoal, é bem fácil. É só três pontos altos no espaço, duas correntes, e três pontos altos nos espaços. Quando chegar no ponto leque, é só repetir o ponto leque. É bem fácil mesmo, pra vocês trabalharem tranquilamente aí. Duas correntes, e aqui, ó, dentro do ponto leque, é só fazer o ponto leque novamente, olha. Três pontos altos, duas correntes, e aqui, três pontos altos. Duas correntes, e no espaço, três pontos altos. Então, em todos os espaços, você vai colocar três pontos altos, sempre vai separá-los por duas correntes. Nos espacinhos, três pontos altos, e aonde for o ponto leque, você vai trabalhar o seu ponto leque. Então, é só seguir desta mesma forma. Então, eu cheguei aqui, ó, no último ponto, que eu preciso fazer o ponto leque. Já fiz, então, três pontos altos, agora é só dar uma laçada. E vim aqui, ó, na terceira corrente do ponto, puxar aqui, puxar tudo junto, ó. Como se fosse fazer um ponto alto, ó. Você vai ficar com essa aberturinha pra você trabalhar aqui, ó. Então, aqui você já vai subir um ponto alto. E, novamente, aqui dentro, ó, mais dois pontos altos, pra ficarmos com três pontos altos aqui. Vou fazer duas correntinhas de separação. Então, vou vir no próximo espaço e trabalhar três pontos altos. Então, no espaço, sempre você vai colocar três pontos altos, não vai mudar de nada. E dentro do ponto leque, vai colocar o ponto leque. Então, sempre duas correntes de separação e três pontos altos. Desta mesma forma, você deve seguir. É a mesma carreira. Então, pessoal, eu vou fazer seis carreiras no cru. Olha aqui, a primeira carreira que nós fizemos foi no rosa, né? Aqui, depois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras com cru e subico, tá bom? Então, eu vou fazer desta forma aqui o meu. Quando eu chegar aqui no rosa e finalizar, eu vou cortar o fio, porque depois eu vou trabalhar com o fio cru novamente. Então, é desta forma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no cru. E depois que você terminar aqui, então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no fio cru. E esta carreira aqui, nós vamos trabalhar com o fio rosa. Só que agora, não trabalha mais leque. Você vai trabalhar aqui, ó, apenas ponto alto, fazendo três pontos altos no mesmo ponto de base. Três pontos altos, sem fazer o ponto leque. Então, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, onde tiver ponto leque agora, ele vai ficar com três pontos altos. E aqui, vai continuar separando-os por duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Por toda a volta do seu trabalho, vai ser desta forma. Então, eu cheguei aqui do outro lado, não mudou em nada. Duas correntes e dentro do leque, só que tá mudando, porque tá ficando só três pontos altos, olha. Não muda, só três pontos altos. Você não faz mais o ponto leque dentro aqui desse ponto de base. Olha aqui, vamos virar. Novamente aqui, faço já duas correntes e já venho para o próximo espaço e trabalho três pontos altos. Duas correntes e separação, e no próximo ponto, três pontos altos. Agora, é só você dar a volta toda desta mesma forma por toda a base aqui do nosso trabalho, desta forma. Depois que eu dei a volta toda, vou finalizar aqui, ó, na terceira corrente do ponto. Com um ponto baixíssimo, faço uma corrente, corta o fio e arremata. Então, finalizei aqui, ó, por toda a volta do meu trabalho, agora eu vou trabalhar com fio cru. Nós temos aqui a parte do leque, então, eu venho nesse ponto aqui, e aqui, ó, nós vamos colocar... Você pode amarrar aqui, se você quiser, antes de você iniciar. Eu gosto de iniciar desta forma que eu faço, porque eu não gosto que fique um pelotinho aqui, tá? Mas você fica à vontade. Então, vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto. Dou uma lançada, e no mesmo espaço de base, nós vamos trabalhar até completar sete pontos altos. Então, eu tenho os dois primeiro, agora o terceiro ponto. Deixa eu puxar aqui, que eu puxei junto o fiozinho. O terceiro ponto, o quarto, o quinto ponto, já vou arrematar o quinto aqui, ó, junto com o fio. Dou uma lançada, o sexto ponto alto e o sétimo ponto alto. Então, eu fico com sete pontos altos no total aqui, ó. Tá bom? Desta forma. Faço uma corrente de separação, venho aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma corrente, e no próximo, novamente, eu vou fazer sete pontos altos no total aqui. Então, vai ser desta forma. Em um, eu faço sete, e no próximo, eu vou prender o ponto. Quatro, cinco, seis, seis, e sete. Faço uma corrente de separação, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, olha aqui, ó, no próximo espacinho, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e vamos fazer o sexto ponto e o sétimo ponto alto. Então, eu fico com sete pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Novamente aqui, olha. Uma correntinha de separação, e no próximo, um ponto baixo. Uma corrente, e no próximo, novamente, vamos fazer sete pontos altos. Então, pessoal, aqui, essa vai ser a sequência que você vai trabalhar por toda a volta. Em um, você faz sete pontos altos, no próximo, uma correntinha, e um ponto baixo, uma correntinha, e no próximo, sete, tá bom? Vamos fazer desta forma por toda a base do seu trabalho. Depois que você finalizar aqui, ó, nós vamos finalizar na terceira corrente do ponto que você iniciou. Finalizo aqui, um ponto baixíssimo, e já aqui mesmo, você já sobe um ponto alto e uma corrente de separação. Se você sobe um ponto alto com duas, você vai fazer só três, mas eu faço três correntes pra dar altura de um ponto alto e um pra virar. No próximo ponto, pegando somente a laçadinha do ponto de trás, outro ponto alto, uma corrente, laçadinha do ponto de trás, novamente, um ponto alto, uma corrente, sempre pegando ponto alto sobre a laçadinha do ponto de trás, olha. Uma corrente, quando você chegar nesse último ponto aqui, você vai fazer meio ponto alto, e já vai lá no primeiro ponto aqui, ó, pega a laçadinha do ponto de trás, faz meio ponto alto, fiquei com as três laçadinhas, puxo tudo junto. Uma corrente, uma corrente, vem aqui sobre o ponto, um ponto alto pra cada ponto de base, separando por uma corrente, e pegando somente a laçada do ponto de trás, olha. Novamente, olha, uma corrente, e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Chegando aqui uma corrente, venho nesse último ponto, faço a metade do ponto e seguro, venho aqui, dou a laçada, já no próximo, novamente, pegando a laçadinha do ponto de trás, a metade, fiquei com as três correntes, puxo tudo junto, e faço uma corrente de separação pra pegar já o próximo ponto aqui, ó. Só a laçada de trás. E vamos continuar fazendo uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto aqui, uma corrente e um ponto alto. Chegando aqui no último, já faço uma correntinha de separação, no último ponto, pego a laçadinha do ponto de trás, faço a metade do ponto, laçada no primeiro ponto do próximo grupo, faço aqui, puxando tudo junto agora. Uma corrente e vou fazendo aqui, ó, um ponto alto e uma corrente de separação por toda a volta aqui do meu trabalho, dessa mesma forma. Já dei a volta toda no meu trabalho aqui, ó, então vou fazer o último aqui junto com vocês, pego aquela laçadinha do último ponto, faço só metade do ponto, e vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto, na terceira corrente do ponto, com um ponto baixíssimo aqui, ó, e faço uma corrente, corta o fio e arremata. Agora, nós vamos trabalhar com fio rosa, depois de arrematado, finalizado já com fio cru, pessoal, nós temos aqui, ó, deste lado aqui, ó, que eu estou com a parte aqui do leque, que é onde tem essa partinha rosa, e tem esta carreira aqui, ó, com os leques, os sete pontos altos, vou chamar de leque, separado por uma corrente. E nós temos aqui, ó, estes dois pontos juntos aqui, que forma esse V aqui invertido. Então, nós temos o primeiro ponto e o segundo ponto alto aqui dos sete. Você vai vir, ó, sobre o ponto alto dos sete, e aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo só pra prender o fio, e agora três correntinhas. Faço aqui, ó, faço aqui, ó, um picô, ó, já arrematando o fio junto, ó, faço um picô, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo, três correntes, faço o picô novamente, venho aqui no próximo ponto, venho aqui no próximo ponto, venho aqui no próximo ponto, prendo o ponto baixo, deixa eu virando aqui, vou fazendo aqui, ó, três correntes novamente, desta mesma forma, passo aqui, ó, fazendo picô, prendo aqui, ó, no próximo ponto alto com um ponto baixo, três correntes, faço o ponto picô, prendo no próximo ponto com um ponto baixo. Eu preciso de ficar com quatro picôs desta mesma forma. Então, aqui, olha, nosso, esse ponto baixo eu não trabalho e não trabalho essa parte aqui, mas eu vou descer a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui em cru, e só vou passar a agulha aqui e puxar o fio lá atrás e fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Vou pular o primeiro ponto, vou para o segundo ponto, Faço um ponto baixo, faço um ponto baixo, três correntinhas, faço o meu ponto picô, venho no próximo ponto, um ponto baixo, baixo, faço três correntes, faço o meu ponto picô, venho no próximo ponto, um ponto baixo, três correntes, nós precisamos ficar com quatro pontos picô. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Então, agora, vocês já observam que eu tenho já aqui, ó, os quatro pontos picôs. Feito isso, vamos repetir esse espacinho aqui. Então, aqui nós não vamos nem dar nenhuma laçada, você só vai vir, passar a sua agulha aqui, ó, onde tem o ponto baixo, passo lá pra trás e puxo o fio lá de trás e passo aqui, ó, com um ponto baixíssimo, pulo esse primeiro ponto aqui, venho no segundo ponto e faço um ponto baixo, três correntes, faço um ponto picô e no próximo ponto, um ponto baixo. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar, vai ficando bem bacana o nosso trabalho aqui, ó, três correntes e vou trabalhando aqui, ó, o ponto picô. Então, eu já dei uma adiantada, olha, três picôs, faço aqui, ó, três correntes, o quarto ponto picô, venho aqui, prendo com um ponto baixo e venho aqui embaixo novamente, olha, só passo a agulha e puxo o fio. Então, uma esticadinha e faço um baixíssimo no segundo ponto, um ponto baixo e vou fazer desta mesma forma aqui, pessoal, até completar os quatro picôs. Não vai mudar em nada, é só você trabalhar desta forma aqui que eu já volto com vocês finalizando a carreira. Já dei a volta toda agora, pessoal, vou finalizar aqui fazendo o ponto alongado, só puxando aqui, olha, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui, olha, dessa forma, faço uma correntinha, agora eu vou cortar o meu fio e arrematar. Aqui é só puxar o fio, desta forma, virar aqui para trás, passar esse fiozinho aqui, ó, entre os pontos. E depois é só dividir ele em duas partes, pra ficar mais fácil, ó, puxa bem aqui para trás, divido ele em duas partes, sendo três tramas pra cada lado, porque é um fio seis. Passo aqui, ó, no lado oposto do que eu estou, olha, e vou dar três nozinhos, um, dois e três. Se você quiser dar quatro, eu vou dar quatro aqui, ó, e vou passar aqui entre os pontos novamente, pra que esse nozinho só entre aqui pra dentro, olha, desta forma aqui, ó, certo? Já entrou, corto a sobra aqui do fio. Trabalho finalizado, desta forma, vou mostrar ele aberto pra vocês. Tchau. 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 Tchau.